Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Justiça Pela, porque a vida é dura, pra quem é mole? Então vamos pra cima deles e vamos pra cima do Desafio IBFC, questões das provas de 2021 e 2022, da banca que vai fazer o concurso da Polícia Civil, da Polícia Militar da Bahia, né? Da Polícia Penal da Bahia, acredite, a gente, penitenciário, vai acontecer, estamos lutando por isso. Mas vamos aqui continuar resolvendo as questões. Se você não tem essa lista, professor, como é que eu faço pra pegar a lista? Grupos de estudo no WhatsApp, 719-9416-6190. É só chegar lá dizendo que quer participar dos grupos de estudo pra pegar os materiais, tem muito material, editor verticalizado, muitas listas, muito simulado, muita coisa boa pra você estudar. E se você quer ir direto pro Telegram, você também pode fazer assim, ó, grupos de estudos, Telegram, você só bota lá no Telegram, grupos de estudo no plural, tudo junto, que já vai aparecer logo com a minha fotinha lá e lá eu direciono você pro grupo que não interessa, tá bom? Mas vamos aqui continuar. Ó, o que é que diz a questão 45? Nós fizemos a questão 43 e 44 na aula anterior, agora vamos fazer a 45. Sabendo que o valor lógico de uma proposição simples, P, é verdade, e o valor lógico de uma proposição simples, Q, é falso, então é correto afirmar Q? Ó, questão de valor lógico. A 43 nós vimos, né, diagramas lógicos. A 44, vocês viram, foi a equivalência da condicional, acabou usando a neuma, que é a volta da equivalência da disjunção. Mas aí, agora pegamos a questão de valor lógico. O que é que acontece aqui? Traduzindo, ele falou, sabendo que o valor lógico da proposição simples, que ele denomina P, é verdadeiro, é verdade, pronto. E o valor lógico da proposição Q é falso. Então, ó, a proposição que ele denomina de Q é falso, tem valor lógico falso. Aí ele fala pra vocês, é correto. Então é correto afirmar Q? O valor lógico da conjunção entre P e Q é verdade? Ó, conjunção. Conjunção é esse símbolo aqui, significa I. O que é que nós entendemos do I? O que é que eu ensino da minha maneira? Nada de gravar tabela, grave os remédios que o professor Juscelino Pena toma. Eu tomo o gadernal de manhã, logo depois que eu tomo o meu café da manhã, depois do almoço eu tomo o meu diazepam e à noite eu tomo evofi. É vofi. O que quer dizer isso, professor? No I, só é verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. No O, só é falso se as duas proposições forem falsas. Pronto, isso aí foi um macetezinho que eu criei. Criação minha. Já vai ter gente copiando em breve, né? Mas ó, tá registrado nos meus livros. Evofi. Então no I, que é a conjunção, só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. As duas não são verdadeiras, tem uma falsa. Então essa daqui não é a questão que interessa pra gente. Essa daqui está errada. Vem a letra B. Ele fala na letra B, o valor lógico da disjunção. Disjunção é esse símbolo aqui e é OU. Ó, o valor lógico da disjunção OU é falso. Pronto, ele está dizendo que é falso. No OU, você já vai lembrar do meu remédio também. Esse meu remédio mata duas tabelas. Ó, no I, só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. No OU, só é falsa se as duas forem falsas. Então, ele está dizendo que é falso. Não é. Que só seria falso se as duas forem falsas. Como tem uma verdadeira, essa também está errada. Aí vem a letra C. O valor lógico do bicondicional entre P e Q é falso. O valor lógico do bicondicional. Bicondicional, esse símbolo aqui, ó, significa o quê? Se e somente se. O que é que eu brinco direto? Ó, quando fala bicondicional, parece assunto de matemática, gente. Sinais iguais dá positivo. Sinais diferentes dá negativo. É mais ou menos assim. No bicondicional, valores lógicos iguais dá verdadeiro. Valores lógicos diferentes dá falso. Ó, bicondicional que me lembra assim, né? É, equações biquadradas, binômio de Newton. Então, ó, eu já penso logo em matemática. No bicondicional, no si e somente se, só será verdadeiro se as duas tiverem valores lógicos iguais. Ou as duas serão verdadeiras ou as duas falsas. Se tiverem valores lógicos diferentes, como aqui, ó, ela é falsa. E ele falou que vai dar falso. Então, a letra C é a resposta correta. Ah, então, a 45 da letra C. Maravilha, já fizemos três. Ah, mas vamos provar porque a letra D dá falso. Eu gosto de explicar até o último detalhe. A letra D, ele fala aí. O valor lógico do condicional, entre P e Q, é verdade? Gente, condicional. Condicional é o quem? Se, então. Ó o símbolo de condicional. Se, então. No condicional, no se, então, a gente sabe que só dá falso, ó, se for ver a ficha. É aquela brincadeira. A primeira proposição for verdadeira e a segunda falso. Então, o que a gente grava no bicondicional é o quê? Que só será falsa se for ver a ficha. Quer dizer, a primeira proposição é verdadeira e a segunda falsa. Nessa ordem. É o que aconteceu aqui, ó. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, o bicondicional vai dar falso. Só que ele tá dizendo aqui verdade. Então, essa também está errada. Resposta correta. Letra C. Vamos matar mais uma. Olha a questão 46. A negação da proposição composta. Olha a negação. Ele já usou de tudo dessa prova, viu? Tá vendo como é o elaborador da BFC? Ele tá gastando certinho. Ele tá indo em cima. Ele pegou uma questão de diagramas lógicos. Depois ele pegou uma questão de equivalência da condicional. Depois ele pegou pra vocês uma questão de valor lógico. E agora ele tá pegando uma questão de negação. Vamos ver de quem é essa negação. Ana é professora O. Olha. Negação da disjunção. Negação do O. É muito fácil. The Morgan. É, que a gente sabe. Negação do I. Nega as duas e vira O. Negação do O. Nega as duas e vira I. Então, ó. Ficou muito fácil. Negação do O. Já sei que vai virar I. Já elimina até alternativa. Só em bater o olho aí você já tá eliminando a alternativa. Nega as duas. Ana é professora vai ficar. Ana não é professora. José é auxiliar de classe vai ficar. José não é auxiliar de classe. Esse foi o brinde da prova, né? Pelo que eu vi aí, o restante que vem vem danada. Então, gente. Vamos olhar a alternativa correta? Letra C. Ana não é professora. E José não é auxiliar de classe. Ó. Também deu letra C a 46. Então, fechamos aqui já. Quatro questões. O próximo vídeo tá chegando. Sempre falando pra vocês. A vida é dura. Pra que é mole? Você vai perder o próximo vídeo? Próximo vídeo nós vamos resolver as questões 47 e 48. Então, insista. Persista. E não desista. Caveira!